Pessoal, estamos usando então um nível a laser de três linhas da SKILL, né? Está um pouco escuro aqui o ambiente porque a gente escureceu para melhorar a qualidade do facho do nível, né? Olha aqui, ó. Na verdade é uma grande praticidade, ó. Olha, você consegue tirar o nível aí de todas as quatro paredes, sem problema nenhum. Opa, bati aqui, olha aí, viu? Essa é a vantagem dele, eu bati nele com a perna agora aqui, ele desnivelou, mas automaticamente ele auto-nivelou em relação a cinco segundos, pessoal. Ele faz esse auto-nivelamento. Olha aí, ó. Muito prático mesmo. Está tudo já. A gente fez uma linha aqui com lápis, ó, para seguir depois. Com a primeira fileira de revestimento nós vamos ligar o nível novamente e reconferir. Essa daqui é a nossa linha de plumo, ó. Nossa linha de plumo. Vai aqui, ó. Toda ela. E é um facho muito forte, pessoal. Nós temos o review dele aí, ó. Inbox, quando a gente adquiriu ele. Dei uma olhada no nosso canal aí que você vai ficar bem surpreso com esse nível a laser da skill. Essa parte do tripé vem muito a favorecer porque evita que a gente coloque aí o nível em cima de tijolo, em cima de balde, arriscando a cair, né? Esse tripé aqui, ele tem três regulagem, ó. Então satisfaz muito bem aí aos seus propósitos. E é isso aí. Vamos começar então a nossa colocação do revestimento. Olha aí mais uma linha de plumo. Ali, ó. E vamos começar então, tá bom? Um abraço a todos. Fui. 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 Obrigado.